Hoje você vai rever o meu desafio favorito das minhas redes sociais, que é o desafio do Sistema Final, desafio do 1 segundo. Eu lembro certinho que quando eu gravei esse desafio, teve uma música que eu conheço demais, eu gosto muito dessa música, mas que eu não sei o que deu na hora, deu um troço, eu errei a música, eu errei e depois lembrei. Mas eu não vou falar que música que é, pra você assistir o vídeo, se você quiser descobrir qual é a música. Então, 5 minutos de rock, bora lá! Conhece o desafio do 1 segundo? Então fique ligado no vídeo de hoje, porque eu fui desafiada e quero desafiar você também. Roda a vinheta! Ó, galera, vão ser 30 músicas e o meu objetivo é acertar todas, não posso errar nem uma. Valendo! I-E-A-I-A-I-O do Steelers Album. Bora lá, começamos bem. A-T-T-T-O-A-I-E do Hypno-Tsais. Bora lá. E- shades-I-A-I-A-I-Y-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A A-T-T-T-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-E. Soldier's Side intro Que é do Mesmerize É a intro, viu galera? Não é o Soldier's Side normal Inner Vision do Steelers Album Foi lançado em 2002 esse álbum incrível Bora lá Holy Mountains do Hypnotize Certo, produção? Bora lá Cigarro do Incrível Mesmerize É Mesmerize, né produção? Sempre confundo Mesmerize com Hypnotize, gente Mas dessa vez tá certo Bora lá Sugar do álbum Season of the Down Que é o meu álbum favorito da banda Incrível esse álbum, galera Bubbles do... De novo, Steelers Album Agora sim é o Soldier's Side Que é do álbum Hypnotize Bora lá, galera Faltam dez... Já foram dez músicas Metro Do EP Eu ia colocar o nome do EP Vicente of Obscenity e Lonely Day Isso aí, produção? Bora lá O nome desse EP é longo, galera Nangas do Steelers Album Lost in Hollywood Do álbum Mesmerize Que se eu não me engano É a última ou a penúltima faixa desse álbum Não lembro qual que é Question Do Mesmerize Shame Do EP Vicente of Obscenity e Lonely Day E essa música Os de Soul of the Down Eles gravaram Com o... Wu Tseng Klan Não sei se é assim que se pronuncia Mas é esse aqui Wu Tseng Klan Bora lá Vamos lá, galera Nangas? Não, não, não Calma, 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 calma Highway Song Highway Song Mas eu errei Eu errei, produção? Não, produção Faz aí, né Eu acertei depois Highway Song Do Steelers Album Né? Próxima Vamos pro próximo Vai A Tzawa Do incrível Doxy City O significado dessa música É bem estranho Se eu não me engano É Air Tree Waters And Animals É meio Aleatório Seed Waves Do incrível Steelers Album Bora lá War Do incrível Seção Afaná Bora lá E o Fig Do incrível Hypnotize Agora sim Faltam Dez músicas Bora lá 36 Ou 36 Do Steelers Album Tá vendo bastante Do Steelers Album Vai, galera Needles Do Toxic City Quase errei essa Deu um branco aqui Mas lembrei Forest Do incrível Toxic City Novamente Album foi lançado Em 2001 Já estava Nas altas paradas Em setembro De 2001 Killbirds Do meu álbum Favorito Seção Afaná Foi lançado Em 98 Bora lá Shimi Que é novamente Do incrível Toxic City Prison Song Do incrível Novamente Estou tendo bastante Também Toxic City Essa é a minha música Favorita desse álbum Galera Muito boa Essa música Johnny Do EP Shopsway Certo, produção? Isso aí Bora lá Toxic City Do álbum Que eu não preciso nem falar Toxic City Do estilo Do álbum Incrível Essa música Tem um diálogo Enorme Antes de entrar No primeiro refrão Agora galera Vamos para a última Por favor Que eu acerte Essa para compensar Aquela que eu quase errei Bora lá This cocaine Makes me feel Like I am In this song Do incrível Mesmerize Deixe nos comentários como você se saiu. Como você se saiu? Deixe nos comentários como você se saiu. Porque eu estava com muita pressão de acertar tudo. Eu estava com tanto medo de errar. Que eu quase errei a Harry Song. Mas depois eu já lembrei qual que era. E aí? Você acha que valeu ou não? It's doing wanna rock as I wanna rock. E até o próximo vídeo. They try to beat a prison!